é o que acontece quando você tenta converter um arquivo da silhuete e não consegue às vezes é porque ele tem muito muitas partes né e isso acaba fazendo com que dê um pouquinho mais de trabalho tá bom então eu vou aqui ó abrir tá o arquivo que a gente estava conversando até no grupo né sobre ele né que tava muita gente tendo problema né em converter para ser usado na scan cut vou abrir de novo tá é essa sacolinha aqui eu ensinei a vocês fazer o que a clicar no arquivo e desagrupar tá aí vocês percebem que quando ele desagrupa ele mostra que foi desagrupado só essas duas partes do arquivo né tá vendo aí que acontece você tem que clicar de novo depois de selecionado e desagrupar mais uma vez ele ainda tem partes que estão agrupadas então eu vou de novo selecionado desagrupar agora sim ele desagrupou todo o todo o arquivo e se vocês perceberem olha só ele tem várias partes minhas esse arquivo aqui também bem difícil mesmo tá pra passar porque a junção dele é fora né tá desproporcional e por isso que a gente não consegue preencher de cor o arquivo vou mostrar pra vocês ó isso aqui é uma parte aqui é outra outra parte tá vendo ó outra parte aqui também tá e ele não tá ele não está agrupado de uma forma que possa nos ajudar também a tá convertendo o arquivo tá o que acabei fazendo e que deu um pouquinho certo né pra gente converter primeiro vou aumentar aqui vou dar mais um zoom no arquivo mais um pouquinho olha até aumentar mais pra vocês verem melhor quando o arquivo tá desse jeito ó ele não está unido uma linha com a outra então não adianta você tentar preencher de cor que não você não vai conseguir tá porque ele não tá alinhado exatamente como deveria estar alinhado então é meio trabalhoso porque você tem que é um trabalho de formiguinha né porque você tem que tentar juntar e tentar juntar certo ó vou aumentar aqui vou até aumentar mais porque tá vendo ó quando fica um pouquinho fora assim ele já não o que ainda tá fora vou aumentar mais pra vocês verem ó se o arquivo tá fora do alinhamento você não consegue tá agora juntou uma coisa que você pode fazer também é clicar duas vezes e editar os pontos tá no arquivo pra tentar juntar de uma maneira que fique bem alinhado vou aumentar mais ainda a lupa pra eu poder ver bem melhor vou aumentar mais ainda a lupa pra eu poder ver bem melhor o arquivo da silhuete não tá dando certo tá ó aplicando duas vezes ele vai pro edição de pontos aí eu consigo pelo menos unir tá aqui acabou indo demais olha aqui também vocês podem ver ó diminui um pouco tá vendo ó vou até clicar aqui pra vocês verem ele tá totalmente fora então é por causa disso que ele não tem essa junção né não está unido por isso que aconteceu que a gente não consegui salvar né e preencher de cor pra gente poder abrir lá na na escancute tá lembrando gente que eu tenho essa barra de de régua aqui eu tenho algumas funções aqui na na silhuete é porque a minha silhuete ela é paga tá tem a versão que você baixa free e pra você ter alguns recursos de ferramentas você tem que pagar tá então ó o que eu achei melhor mesmo foi fazer o que ó eu vou desagrupar mais uma vez essa parte aqui desagrupei tá e eu vou tirar essas linhas fora tá gente porque tá muito ruim de trabalhar com isso aqui tá só vou deixar o tracejado então às vezes dependendo do do arquivo pra você conseguir usar na na escancute você tem que meio que tá refazendo tá não desmerecendo a pessoa que fez o arquivo nem nada é pelo simples fato de a gente não conseguir abrir o arquivo pra ser usado na escancute tá gente e lembrando que essas coisinhas que a gente faz é é pra uso pessoal tá ó gente quando ele me mostra assim ó vocês estão vendo aqui embaixo o número 0,348 centímetros quando ele aparece desse jeito é porque está fora da linha tá aí quando você junta ficou aparecendo só a parte de né a outra digamos no vertical no vertical ó centímetros no vertical e não no horizontal é porque já tá alinhado soltei errado vou desfazer aqui vou colocar de novo a linha tá ó juntei um com a outra vou refazer porque eu não estou satisfeita vamos ver se eu consigo né ó sumiu então ele alinhou agora desse lado aí alinhou também aqui desse lado tá aí agora que eu vou fazer eu vou editar o ponto aqui ó porque ele ainda tá fora desse lado ele ainda tá fora então com a adição de pontos eu vou trazer tentar unir aqui uma ponta com a outra é porque se eu não pelo que eu tô vendo aqui o que acontece é que esse arquivo né a pessoa que desenhou essa sacolinha ela fez um pouquinho torto tá mas como eu disse eu não tô desmerecendo a pessoa que fez tá tanto é que até uma sacolinha legal e as meninas tão querendo demais essa sacolinha pra cortar mais que eu não curto eu vou colocar um pouquinho eu vou colocar um pouquinho Tentando unir, tá, gente? Se tiver alguma coisinha fora, ele já não... Você já não consegue encher de cor. Opa, mexi, coisa que nem quer mexi. Vou até refazer essa linha, vai. Mais ou menos isso. Aí aqui, eu diminuí também porque ele tava meio que saindo da área. Eu até cheguei a refazer essa linha também. Vou refazer essa linha, tá, gente? Então, eu vou refazer essa linha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu coloco por cima. Vou até colocar de outra cor, pra me facilitar aqui. Pra ser jato. Mais ou menos aqui. E vou duplicando. Vou colocar de preto pra ajudar, né? A linha também não pode tá saindo da... A ultrasejada não pode sair da... Fora da caixinha, né, gente? E aí, 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 gente? E é isso, ó, aqui, aqui eu vou agrupar, essas duas partes aqui, eu vou copiar, venho aqui, vou girar, alinho por debaixo aqui, ó, tá, mais ou menos isso, e deletei o de baixo. Agora eu vou agrupar. Vamos agrupar de novo, porque tá difícil. Acordar vinho. Tá vendo, ó, como ele tá todo separado, por isso que a gente tem dificuldade, porque ele não é um arquivo só, ele tá todo separado. Tá? Tá. Tá. Vou trazer aqui, mais ou menos. Isso aqui é só um apanhado pra vocês terem, assim, a perceber mesmo como que é um arquivo, tá, pra gente poder tá entendendo um pouco, tá, gente, do arquivo, pra saber como que é feita essa edição, edição de pontos, né, porque que a gente tava tendo essa dificuldade toda, né, pra converter o arquivo, tá, gente. Então, é isso, só pra mostrar mesmo pra vocês como foi feita essa transformação toda, tá. Aí depois eu faço daquele jeito lá, como eu transformei, aqui também, ó, deixa eu agrupar aqui. E aqui a mesma coisa, ó, seleciono o arquivo, desagrupo, aí ele desagrupou só os três quadrados. Agora eu vou clicar de novo, desagrupar, agora ele desagrupou a parte de dentro, tá. Vou clicar de novo, desagrupo de novo. Agora sim, ele desagrupou também as linhas, tá. Aí eu venho aqui e altero a cor do que eu quiser, o que eu quiser alterar do arquivo, tá, ó. Tô deixando as linhas amarelas, tá. Vou preencher de preto. Vou aumentar a linha, porque tá muito apagada. E quando eu salvar em PDF, isso daqui não vai aparecer. Vem em linha, dois pontos, do enter. É lógico que se você tiver algum programa como o Corel ou Illustrator, né, você vai se dar melhor, né, pra converter, tá. Isso daqui é pra quem não tem mesmo, né, é só pra fazer uma coisa mais basiquinha, tá. E é isso, ó. Convertir, se eu quiser pintar esse aqui, ó, ele tá solto. Essas bolinhas aqui, ó, elas estão soltas. Então, eu posso selecionar e pintar, pra melhor visualização lá no Canvas, tá. Tá bom. Agora, eu vou mostrar aqui no Canvas, ele é aberto. Ó, ele aqui é aberto, ó, vou até diminuir um pouquinho. Tá, tá aqui. Passar a colinha e as partes da divisória de dentro, tá, gente. Então, esse vídeo é só pra mostrar mesmo pra vocês que nem todo o arquivo da Silhouette, principalmente os fris, né, que tem muita gente que tá aprendendo a fazer também. Então, é, às vezes, eles não, ah, não está agrupado ou, como a gente diz, soldado corretamente. Aí, por isso que dá essas falhas. E lembrando que, às vezes, é várias, é, vários, então, digamos assim, agrupados, agrupados, né, várias vezes. Então, por isso que você tem que desagrupar, desagrupar, né, a ficar todo separadinho e você conseguir converter as cores, as linhas e o preenchimento do arquivo, tá. Então, é isso, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.